Estou com muita expectativa para esse CINDIMAIS 2022, até porque ele representa a retomada dos eventos presenciais, tudo parou na pandemia. É muito bacana a gente ver um auditório enorme, com quase 300 pessoas interessadas em discutir as relações de trabalho, então estou com muita expectativa. Achei muito bem organizado desde o início do convite, ao acompanhamento do que eu precisava, a transmissão e eu queria dizer que, como repórter de televisão que eu fui durante anos, eu cobri muita greve em Porta de Fábrica, conheci todos os líderes sindicais, patronais, acompanhei negociações salariais por melhorias de condição de trabalho e agora, ser convidada para vir falar sobre a condição da mulher e sobre a ascensão da mulher a um maior protagonismo, me deu muito prazer, me sinto muito honrada e já agradeço o convite. Sei que a gente está num momento muito favorável para a mulher, de uma forma geral, é engraçado que se chama de minorias, mas são maioria, maioria de negros que nós temos no Brasil, maioria de mulheres, porque a agenda SG leva as empresas e bancos a contratarem, a terem em seus quadros a presença de mais mulheres negras, de idosos, então nós estamos com uma agenda muito positiva e muito a favor e será um prazer falar de tudo isso.